E tudo bem com vocês? Eu vou começar pausando o vídeo porque não tem gente aqui Aí quando tem bastante gente eu volto a gravar, tá? Na verdade eu não vou parar, né? Eu vou pausar o vídeo Já volto Galera, eu voltei aqui só pra mostrar o que o cara falou, velho Eu ia mudar de sala porque aqui não tá entrando ninguém, velho Aí, velho Olha aqui Mano, ó, a verdade O povo não tá aqui Vou deixar pra ti Não mesmo Prefite de algum azul aqui Tá, salve Salve, tá bom, verde, claro Salve pra ti Agora eu vou pausar o vídeo de novo e vou sair daqui desse mundo Galera, eu voltei Eu tive que mudar de mundo porque aqui só tava eu e o cara Eu fui desconectada O cara não queria deixar eu sair, né? Como eu falei E não queria deixar eu sair, mas Aqui eu fui desconectada Daí eu precisei Mudar de mapa Tem 10 pessoas agora Eu entrei em um com sete pessoas Bastante pessoas Tripulante Mano do céu Tá atrapalhando minha visão um pouco, velho Porque eu tô... Porque... Porque... Eu tinha que ser azarada e a luz do meu quarto queimou, velho Do nada, velho Mas faz isso que a luz queimou, mano O preto vai me matar O preto vai me matar É o preto Ele tá me rodeando muito Ai, ai Download O preto vai me matar O preto vai me matar O preto vai me matar Ai, que medo desse rosa Pronto Tareca completa Aqui tá Não Eu tô comendo esse rosa, mano É marrom É marrom Não pode nem pensar Enrelando bagulho, gente Mano, é Eu tenho tanto medo de morrer Da galera me matar nesse jogo Que eu não gosto de ser fantasma Muito irritante Irritante, mano Tô rei de português, hein Também tá de quarentena Não vai na escola mais Que as minhas aulas eu não tenho mais É só o meu irmão mesmo Ele tá tendo a luz Não, não tô recebendo mensagem aqui Eu buguei Eu tô bugada Vixe, velho Eu vou pausar a gravação Depois que eu desbugar Eu volto a gravar Gente, eu não tava desbugando Eu precisei realmente mudar de sala É que a minha internet tá ruim pra variar Mudei de sala aqui Mudei de sala aqui Meu irmão apareceu de novo Querendo mandar a sala Porque saber não tem problema Mãe Ela me interrompeu, velho Não sei Jogar ou não Joga ou não Bane Quem? Bane Quem? Bane Nani? Que nani o quê? Nani? Nani é o nome do meme lá, velho Tô pegando Começou Começou Nem vi começar o bagulho Começou Eu nem vi O cara começar, mano Eu vou ver se dá pra mim fazer o raio-x, mano Ou a scan Dá pra mim fazer scan? Tá? Não O preto vai fazer scan, eu acho Por que que o preto tá no cantinho ali, velho? Fui desconectada Pra variar Galera, eu já volto A internet tá uma porcaria Galera, quer saber? Eu acho que eu já gravei muito Eu vou deixar o vídeo por aqui E esse foi o meu primeiro vídeo Among Us Deixa o like aí, tá? Ah, galera E galera, se você não ativar o sininho, mano Tipo, se você não ativar o sininho Do nada, comentar Eu não tô recebendo os vídeos É porque não ativou essa coisinha aí, né? Esse sininho O sininho vai receber todos os vídeos aí do canal, pô Né? Mano, meu quarto tá sem energia pra variar, né? Caiu a... A lâmpada queimou Mas não tem problema Não sei por que eu tô falando isso Mas queimou E eu tô no escuro aqui Olhando parece que meu celular se formou no escuro Mas não E... Enfim, eu vou deixar o vídeo por aqui Deixa o like, se inscreve E galera, tem uma meta pra hoje Se você deixar o like Não importa a quantidade Se você deixar bastante like Eu mostro o meu rosto Não sei por que Mas eu quero mostrar o meu rosto Pode contar que eu mostro o rosto Mas eu não mostro E eu vou mostrar se você atingir a meta Então... Falou, galera Vou deixar o vídeo aqui E galera Não esquece de assistir os outros vídeos Se você ainda não assistiu E eu vou postar Eu vou começar a fazer tipo de uma série de Among Us E aí eu vou colocar o nome de Among Us na série Por... Sei lá, mano Só sei que eu vou começar a gravar tipo séries de Among Us Tudo mais, né? Enfim Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau E aí